Já terminou a requalificação da ponte metálica sobre o rio Douro, na Régua. A ponte foi construída em 1872 para servir o tráfego rodoviário e foi desativada em 1949. Apesar disso, sempre foi uma das imagens de marca da cidade da Régua. Foi uma obra tão demorada quanto isso, mas seguramente a espera, desde o tempo em que ela começou a ficar muito degradada e começou até a oferecer algum risco para a segurança da circulação das pessoas e até para o próximo período de trésito fluvial, a espera foi muito longa e felizmente que se encontrou esta oportunidade. Esta obra insere-se no projeto Frente de Ouro, que procura melhorar a relação entre a cidade e o rio para atrair mais pessoas e investimentos. É um projeto que se integra numa estratégia de requalificação de toda a zona riberinha da cidade e assim sendo, era um ícone desta ponte, era um símbolo da nossa cidade e, portanto, era importante também que ela não causasse, por um lado, perigo para a segurança das pessoas e, por outro lado, que, enquanto símbolo, ela estivesse na sua melhor forma para receber. A Ponte Metálica vai ainda integrar o caminho português de Santiago. Vai ficar a fazer parte do caminho interior português de Santiago, que vai unir Viseu e Chaves, da qual o peso da Régua também faz parte e que estamos neste momento a dinamizar no sentido de ser marcado o caminho. A reabilitação da Ponte Metálica da Régua teve um custo de 1,7 milhões de euros. Esta travessia sobre o Rio Douro, que une os concelhos da Régua e Lamego, será exclusivamente para uso pedonal e de bicicleta.